Ó, e não é de hoje que a gente tem notado um aumento constante no preço de frutas e verduras. Não é, Bixiga? Tá caro demais. Nos hortifrutis, de forma geral, tá custando o olho da cara. Semana passada, uma pesquisa mostrou o absurdo que se paga pelo quilo da beterraba nos supermercados. Imagina só uma saladinha de beterraba azedinha, que delícia, hein? Ó, então a gente vai agora ao vivo com a Glaucinha Araújo, que ela tá lá na fonte do abastecimento que é em Pasa, pra ver como é que tá o preço por lá. Ô, Glaucinha, bom dia pra você, bem-vinda ao Correio Moé. Te assustou o preço aí das coisas? Deu aquele choque em você assim, Glaucinha? É de rir ou de chorar? Conta pra nós aí, bem-vinda. Amiga de chorar, viu? Bom dia pra você, João, querido. Bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no Correio Manhã. Todo mundo sabe, quem tá fazendo a feira, tá vendo toda semana um preço diferente dos produtos. E dessa vez o grande vilão é o quê? A beterraba. Aquela que todo mundo diz é boa pra você ficar bem com a imunidade, é boa pra você acabar com a anemia, não sei se é verdade, mas as pessoas falam. Que misturando ela com a cenoura, colocando uma laranja, batendo no liquidificador, dá uma energia boa, mas aí não tá barata não. Nem a beterraba, nem tampouco a cenoura. Eu tava olhando aqui a maçã, achando ela bonita demais, mas a gente vai deixar pra dizer o preço dela daqui a pouco. Primeiro eu vou falar da beterraba, porque já tem jeito por aqui, a gente tá na empasa, como você disse. Tem muita gente que acha que na empasa só vende coisa assim, ó, muita coisa de sacão, mas não é. Aqui também é possível comprar no quilo e muitas vezes fica mais em conta do que você comprar no supermercado ou em outros locais, porque aqui a distribuição é grande, circula muito a mercadoria, eles conseguem fazer um precinho melhor. Aí vamos falar da beterraba, que foi por isso que eu vim aqui hoje. Olha só, porque uma pesquisa do PROCON diz que o quilo da beterraba tá custando entre R$ 13,49 e R$ 6,00. A gente veio conferir pra saber quanto é que tá custando. Chega aqui, Rani, a beterraba aqui tá custando R$ 6,99 o quilo. Então, você que come beterraba sabe que tá um pouquinho caro, né, agora nessa época. Agora eu vou explicar pra você como escolhe uma beterraba, já que você vai comprar, se você é daquelas que quer comprar, pra comer ela ralada, comer ela no vapor, vou te dizer, você tem que encontrar ela firme assim, ó. Beterraba, ela precisa tá firme pra que você não compre ela estragada. E quando você chegar em casa, você tira do saquinho, coloca naquela gaveta, dá geladeira, mas precisa consumir antes de 15 dias, porque senão ela fica molenga, murcha e não vai prestar mais e tu perdeu foi o teu dinheiro. Então vamos lá, vamos contar mais preço aqui e vamos falar da cenoura, gente? Porque cenoura também é uma coisa que combina com a beterraba, como eu já falei. Nos supermercados, de acordo com o Procon, o quilo tá custando entre R$ 12,99 e o menor preço R$ 7,00. Aqui a gente já tá encontrando a R$ 6,49 o quilo. A cenoura aqui também tá bem bonita, pra você conservar a cenoura, aí nesse caso é melhor você deixar ela dentro do saco plástico, na geladeira também, dentro daquela gaveta e se ela murchar tem um truque massa pra você aí de casa. Você pega, coloca ela na água de novo, uma água fria, que ela vai voltar a ficar hidratada e aí você pode consumir. Mas também só compra se você for fazer alguma receita com ela. Não compra pra deixar ela colorindo a geladeira não, porque tá caro. R$ 6,49 não tá barato de jeito nenhum. Vamos pra mais aqui. Vamos falar de cebola? Ó, ali, Rani, vamos mostrar a cebola? Porque o maior preço, de acordo com a pesquisa, foi R$ 12,99 e o menor R$ 6,00. Aqui a gente tá encontrando a cebola branca a R$ 6,79. A cebola roxa, que sempre foi mais cara, ela agora tá custando R$ 12,49 o quilo aqui na Empasa. Então, ela, a gente pode substituir, né? Tem muita gente que diz que ela é melhor, ela é melhor mesmo. Ela dá um sabor melhor, ela realça melhor. Mas, é melhor a gente comprar essa branca aqui, porque ela tá num precinho melhor agora. Tomate, vamos falar de tomate agora? R$ 7,99 aqui na Empasa. Mas, no supermercado, está variando entre R$ 9,99 e o menor preço, R$ 5,00. Também tem, ó, esse tomate aqui, porque aquele ali é o longa vida, é aquele tomate mais redondinho, ó. Esse aqui, ele tem mais líquido, esse. Então, esse é um pouco mais caro. Esse daqui é aquele que a gente tá acostumado, o tomate comum. Então, esse daqui tá R$ 4,99, um preço muito bom, tá, gente? Também, ó. Se tu quiser, compra ele mais verde, deixa ele fora da geladeira, que aí ele vai amadurecendo e vai ficando muito bom. Mas, escolhe também os mais firmes, se você for demorar. E, se você for fazer logo o molho, você escolhe esses daqui, ó. Aí, você pode passar tudo no liquidificador, colocar no congelador e depois você ficar só usando, porque aí você vai ter uma economia de tempo e de dinheiro. Bom dia, tudo bom? Bom dia, jovem. E aí, o que é que tá achando dos preços hoje? Mais ou menos, tá dentro da média, né? Já teve mais algo. Agora, eu tô vendo aqui, tá levando muitas folhas, né? As folhas estão boas, os pretos? Ótimas, ótimas. Só que eu não encontrei a selga aqui no ambiente. A selga é bom também. Obrigada, viu? Obrigada, moça. Tá bom, não tem nada, jovem. Ó, o pessoal tá comprando aqui. E olha, deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Porque quando a gente sai desse box, já vem pra cá, a feira inteira você vai encontrando produtos. Aí você pode encontrar também aqui fora, ó. Tomate aqui já tá R$ 5,99, cebola R$ 7,99, a cebola roxa R$ 9,99. Tem quiabo pra colocar no feijão verde, R$ 9,99. Tem aqui também o machiste. Tá custando quanto? Bom dia, o senhor tá comprando? Tô. Quanto é que tá custando o machiste, viu, não? R$ 9,99. Ali é o quiabo. E o machiste também, né? Ah, é R$ 9,99, verdade. Tá vagem. Tá caro, né, machiste? Tá mais... Tá. Na média? Rapaz, ultimamente tá assim, R$ 9,99, né? É. Tá bom, muito obrigada, viu? De nada. E pra encerrar, pra você não ficar chorando sozinho, vou chorar com você. Tem limão. Ó, R$ 2,49 o quilo, minha gente. Aí é isso, viu? Negócio tá barato não, João. É comer menos. Ainda bem que eu tô fazendo regime. É isso, volto contigo. Você que já é assim, ainda fazendo regime, pensa. Não tem nem bolacha aguissal na sua geladeira, pode ter certeza. É só gelo e água gelada, Glaucinha. Ô, jovem, obrigado, viu, jovem. O senhorzinho lá chamando a Glaucinha de jovem. Ganhou, ganhou a semana. Ô, jovem, obrigado, jovem. Agora, R$ 4,99 o tomate, Glaucinha. Tá bom preço, viu? Tá bom. Obrigado pelas informações. Faz assim, ó, passa na impasa uma vez por semana. Na segunda-feira ou na terça-feira, compra pra semana inteira. Porque aí você vai economizar com toda certeza. A semana todinha, você compra o tomate. Você viu o limão? R$ 2,49 o preço tá bom, viu?